Bebê, bebê, mostra o tamanho do barrigão dela, mostra o tamanho do barrigão dela Bebê, você mexe com a papai? Filha, amor, você mexe com a papai? Tenho que ter paciência pra curar a tua irmã, hein? Tua irmã é chatinha, Bebê, assim Deixa eu ver, papai mexe, papai mexe